A gente vai pegar uma bolinha de 75 centímetros, a gente vai vir aqui na marcação do meio, ó, a gente vai fazer uma cruz, tá? Pra cima, vou dividir ela aqui, ó, no centro. Fiz isso, eu vou fazer outro risco pra cima e outro pra baixo. Vocês vão fazer aí uma cruz, tá? Ó, esse aqui ficou torto. Vamos lá. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, ó, uma bolinha de 35, quem gostar dela mais bochechudinha, faz com a de 50, eu gosto de fofucha com menos bochecha, então eu gosto de usar a bolinha sempre de 35. Cortei minha bolinha de 35 no meio. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um corte, tá? Ó, eu vou medir um dedo, deixa eu colocar aqui pra vocês verem. Vou medir aqui um dedo, ó, no meio, e aí eu deixo um espaço aqui e um espaço aqui, ó. Esse daqui ficou com mais, deixa eu medir mais um pouquinho só pra cá, pra ficar igual. Assim, tá vendo? Ó, um dedinho pra cá, um dedinho pra cá. Eu venho com o meu estilete e aí a gente vai cortar. Deixa eu cortar, deixa eu cortar aqui, ó, cortar, deixando aquele espaço, tá? A gente vai vir aqui com a bochechinha, ó, e vou ver se ela tá encaixando direitinho. Essa daqui tá alta. Eu venho aqui com o estilete e dou mais uma cortadinha pra ele ficar mais rel. Coloquei ele mais pra cá, ó, dedo e meio pra cá, ó, ó, um dedo e mais um pouquinho, tá? E aí a gente vai cortar. A gente não vai chegar aqui embaixo, não, a gente vai chegar nessa metade aqui, ó, nesse risco. Aí a gente corta aqui, ó, antes de chegar na nossa bochecha, tá? Deixa eu só arrancar aqui e já mostro pra vocês. Tirei, ó, como se fosse uma tampinha, vai ficar assim. Ó, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai arredondar essa parte daqui de cima com o próprio estilete. Vou tirar uma lasquinha daqui de cima. Tirei. Esse daqui vai ser o nosso rostinho oficial daqui do canal, tá? Que a gente vai usar sempre, quando a gente não usar modelador, a gente vai tá usando esse. Então, hoje eu vou deixar esse vídeo separado, salvo, pra quem quiser fazer, só vem nesse vídeo, que aí o papo vai tá bem explicadinho, pra vocês poderem montar o de vocês. Eu vou pegar uma pérola, vou segurar e vou colar. Então, vocês vão fazer isso aqui, ó, ó, esticar bem na hora de modelar, tá bem? Colar, vocês já sabem como colar, eu não vou colar aqui, eu vou mostrar depois pra vocês. Modelar, recorta o excesso e cola. Aí, vai ficar assim, ó. Ó. Tá bom? Essa parte aqui é muito importante, tá? Vocês precisam modelar e colar com a cola quente devagar, pra ficar bem esticadinho, bem bonitinho, bem perfeito, tá? Vai ficar assim. A parte de trás, vocês podem botar a parte que vocês quiserem, tá? Preta, marrom, branca. Como vai ser uma rovó, eu vou fazer com o branco, tá? Mas aí vocês escolhem a cor que vocês vão fazer, ó. Estica, fundo do meio, ó. Tá vendo? Tá certo. Ó, tá liso. Tiro essa daqui. Coloco aqui. Ó. E eu vou colocar no lugar. Só isso, tá bom? Não precisa de emenda, tá? A gente vem colando devagar, ó. Botando pouca cola. Não botem muita. Se vocês vão colar lá em cima, ó. Quero colar aqui. Eu boto um pouco em cima dela, tá? Bem pouquinho, ó. E aí eu pressiono, tá? Vou levantando, passando cola. Desço com a minha mãozinha aqui. Só isso, tá bom? E aí eu vou mostrar pra vocês ela pronta. Vamos lá. Vai ficar assim, ó. Ó. Não precisa colocar emenda nesse roxinho, tá bom? Tá pronto o nosso roxinho. Vamos lá. Vamos pegar agora a tinta marrom. Um pincelzinho chanfrado. A gente vai fazer aqui, ó. Em volta da boca. Fora dos olhos. Vamos chanfrar. Me chanfrar também volta. E aí a gente vai puxar aqui, ó. Bem delicadinho, ó. Bem delicadinho, ó. Passa uma arcilha. Passa grosso. Termina fino. Vou fazer um. E vou voltar com os dois olhos prontos. Vou voltar com os dois olhos prontos. Tá, ó. Puxei. Clareio. Venho de novo na minha tinta. Vou fazer aqui desse lado logo pra ficar igual. Deixa eu dar uma escurecida. Vou vir com a segunda mão. De azul, ó. A ponta. Vou fazer a mesma coisa nesse daqui, ó. Tá? E vou preencher com preto. Ó, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez nesse olho mesmo. O que a gente vai precisar agora? Uma. Dois. Venho aqui, ó. Puxar. Uma. Dois. Dois. Vou deixar ele aqui, ó. Vou deixar embaixo. E aí a gente vai vir aqui agora com a parte de trás do nosso pincel. A tinta branca. Vou lavar esse pincel. Secar ele. A tinta parte de trás do pincel, ó. Vou botar uma gota aqui. E a outra gotinha aqui na ponta. A gente vai pegar esse pincel fino. E puxar assim, ó. Como a gente fez nesse outro aqui, ó. Tá assim, tá? Vamos pegar o nosso pincel pituar. Com a tinta que tá aqui, ó. Vou fazer o blush dela. Podem usar vermelho, rosa, o que vocês quiserem aí, ó. Fechar o blushzinho dela. Ficar assim o nosso rostinho, ó. Tinta branca. 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 Obrigado.